Calma, Daniel. Você não pode interferir. Ai, tio, que alegria. Que bom poder te dar essa alegria também. Parabéns, Beatriz, minha filha querida. Parabéns. Eu sempre soube que a Beatriz seria a mãe ideal do seu neto, Ricardo. Eu também acho que fiz a escolha certa. Não, pai, não fez. Não pode ser a Beatriz. Calma, Daniel. Vamos embora. Não. Eu tenho que ficar aqui. Por favor, Elche. Não fica assim, Vicente. Vai dar tudo certo. Você ainda vai ser orgulhada dessa criança. Pensa. Nós dois vamos ser a voz. Não é um sonho. Beatriz, você sabe que eu quero o seu bem. Olha, vai ter que se cuidar muito agora. E principalmente tomar consciência da tua responsabilidade, que é um compromisso para a vida toda, tá? Filho não é brincadeira. E o Vicente, como sempre, não dá crédito à Beatriz. Trata como se ela fosse uma irresponsável, uma incapaz. O Vicente tem razão, Sofia. Um filho, uma criança, não é um projeto que se possa abandonar no meio do caminho, como uma faculdade, uma viagem. Eu quero que você saiba, Beatriz, que você está livre para decidir. Se quiser voltar atrás, eu acertei esse direito. Não, 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 tio. Não quero voltar atrás. Eu quero ter esse filho. Mas você sabe que você tem também um compromisso comigo. Aham. Que nós vamos assinar um contrato. Aham. E que eu vou interferir na educação e na criação dessa criança. Claro. Claro, tio. Eu estou disposta a tudo. Só de imaginar na... Na alegria... Na alegria de ter um filho de alguém que eu amava tanto. É mentira, Sete. Ela não me amava. Tio, eu não vou te decepcionar. Você não vai ser a mãe do meu filho. Não vai! Você passou dos de misto, Daniel. Subindo. Não, é... Eu só tropecei no meu sol. Querida, é emoção. Eu também aqui. Eu estou tremendo. É, não, eu só tropecei, eu acho. Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. Ah, tudo ótimo. Quer tomar alguma coisa? Que susto. Eu devia fazer picadinho e você. Precisava armar esse circo todo, fugir e mandar bilhetinho anônimo. Por que você não me disse que tinha descoberto a senha? Para quê? Para quê? Para se armar para cima do doutor? Para evitar essa maldita confusão, imbecil. Eu sabia direitinho como chegar no doutor e ele ficar agradecido. Era ponto para mim, ponto para você. Gilmar, eu não ia te dar esse gostinho. Eu queria que o doutor descobrisse a senha para ele ver a escolha do anel em paz, ali no computador e pronto. Não para ficar ajudando nos seus planos. Olha como você fala comigo. Ele te deu esse emprego de novo porque eu quis. Eu tomo controle, você querendo ou não. Se eu entregasse essa historinha linda sua, essa hora você e seu pai estavam na cadeia. E você não me entregou por quê, então? Primeiro, porque eu tinha certeza que eu ia botar você no cabresto de novo. E segundo, porque eu descobri uma história fortíssima que vai tirar a Beatriz do nosso caminho. Não, não, Gilmar. Gilmar, se paca. Pelo amor de Deus. Gilmar, ele já escolheu a Beatriz. Quando que ele vai trocar aquela menina toda bonitinha, rica, cheirosinha por mim? Entendeu? Essa aqui que não tem dinheiro, não tem de cair moda. Gilmar, acorda! A Beatrizinha pode dar para trás. Pode acabar desistindo. Tudo pode acontecer. Gilmar, você pirou. A Beatriz dá para... Gilmar, acorda! Acorda! E você? Por que você não foi embora? Por que você não sumiu no mundo como você gosta de encher a boca para dizer? Porque você não tem para onde ir. Não tem onde cair morta. Ia ficar vagando pela rua e pedindo esmola. E a gente sabe o que acontece com uma carinha linda vagando pela rua, né? É, você me defende, Gilmar. Você sabe. Você sabe que a polícia te acha rapidinho. Isso sim. E você gostou do teto, né? Gostou do teto que o Gilmar arrumou para você, né? Fala a verdade. Caminha quente, chuveiro elétrico, comida boa para encher essa pança de pobre. E tem mais. Você sabe que o teu papai está aqui, ó. Para com isso, Gilmar. Deixa eu ver, meu pai. Pelo menos uma vez. Deixa eu ver. Só uma vez, Gilmar. Por favor. Tá achando que eu sou burro igual a você? Teu pai está aqui e está acabado. O tempo da Beatriz ser futura mamãe também está acabando. Aí você entra para ganhar de lavada esse fedelho aguilar. Vitinha. 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 Vitinha.